E aí carlinhos, e aí daratinho, hoje vamos construir uma casa 100% segura contra zumbis Carlinhos, temos que criar o maior número de traps pra nos proteger contra o apocalipse zumbi que vai chegar à noite Você acha que a gente consegue? Eu acho que a gente consegue sim daratinho, porém temos que ser rápido antes que fica de noite Pera aí, o sol tá amanhecendo ou tá escurecendo? Eu acho que tá amanhecendo E carlinhos, pra começar, a nossa primeira trap é fazer um poço gigante de lava Então me ajuda a quebrar tudo isso aqui e vamos rodear a casa inteira com baldes de lava Nossa, isso aqui vai gastar muita lava Mas é necessário carlinhos, isso aqui é muito útil E agora é só colocar a lavinha assim que vai impossibilitar os zumbis de pular na nossa casa Mas Delet, olha isso Você consegue pular, mas o zumbi, eu acho que ele não pula não, eu nunca vi um zumbi saltitante É verdade, então bora terminar de fazer o nosso poço de lava gigante Bom, terminamos carlinhos, a nossa casa tá um pouco mais segura, mas não o suficiente A gente precisa colocar mais trap pra derrotar todos os zumbis Deletinho, o que você acha de nós fazer uma muralha de cacto? Muralha de cacto? Será que isso aí é bom pro zumbi? Será que ele consegue passar não? Eu acho que se a gente pegar aqui e fazer uma muralha de cacto O zumbi não vai conseguir passar, sem contar que ele vai tomar muito dano nos espinhos Ah, é verdade, a gente pode colocar cacto bem alto pra evitar que ele espure também Assim vai ficar muito seguro Então bora fazer essa muralha Delet, tem que ser muito rápido O carlinhos tá terminando a barreira de cacto e eu vou dar esse comando pra crescer bem rápido os cactos Olha isso que legal, carlinhos Nossa, tá crescendo muito rápido Sim, eu aumentei a velocidade de crescimento de todas as plantações do Minecraft Ô Delet, a barreira ficou muito legal, porém temos um pequeno problema Carlinhos, aonde que tá a porta? Eu quero voltar pra casa Então, temos que fazer a porta, ó O que você acha de fazer aqui mais ou menos? Não, pode ser bem no centro, mas assim, carlinhos, a gente vai deixar a nossa casa muito vulnerável O cacto e o zumbi pode invadir aqui É só a gente fazer um portão Eu acho que dá pra nós fazer uma ponte elevadiça Você manda a lava, o que você acha? Eu acho uma ótima ideia, já bora fazer agora Deletinho, terminei de fazer a ponte elevadiça E olha só que legal que ela ficou, ó Aperta aí Carlinhos, mas isso aqui não mudou nada, é só uma ponte de slab Olha isso Não pode ser, como assim? Ela abre de verdade Ela abre de verdade E aqui, ó, dá pra nós colocar mais lava, ó Pra poder evitar o zumbi de entrar Isso ficou muito legal, carlinhos Agora sim, estamos protegidos dos zumbis E agora precisamos fazer nosso terceiro nível de segurança máxima Carlinhos, eu tive uma ideia O que você acha da gente pegar aqui, ó Vários rejetores e colocar flecha de vida Pra gente atirar no zumbi Peraí, Deletinho, flecha de vida? Sim, carlinhos, porque se você não sabe A flecha de vida, ela mata o zumbi E a flecha de dano, ela dá vida pro zumbi É ao contrário, porque o zumbi, ele é o morto-vivo Ah, que legal, eu não sabia disso Então, pra funcionar, a gente vai ter que colocar vários rejetores com flecha de vida Aí dá pra nós fazer uma parede que atira flecha nos zumbis Exatamente, vai ser uma metralhadora de flecha de vida Que vai matar os zumbis Carlinhos, também temos que fazer o sistema de redstone Que vai ativar todos esses rejetores ao mesmo tempo Nossa, Deletinho, será que vai funcionar? E é só colocar várias redstones aqui Carlinhos, a nossa metralhadora de flecha está pronta Eu vou ficar aqui na frente e eu quero que você ative a alavanca Deixa eu testar, vamos ver se tá funcionando Eu vou apertar a alavanca Aperte Ó, funcionou tudo, Carlinhos Olha, então dá pra nós ficar clicando aqui, ó Nossa, que legal Não clica muito não, vai gastar todas as flechas Nossa, essa metralhadora ficou muito boa Tenho certeza que os zumbis não vão conseguir passar por ela Carlinhos, resolvi colocar a nossa metralhadora de flecha um pouco mais pra frente Sabe por quê? Por quê, Deletinho? Vamos ter que fazer um outro estágio de segurança máxima aqui na frente da nossa casa E eu pensei em colocar a cerca elétrica Olha isso aqui, que legal Ah, que legal Ô, Deletinho, vai ter que ser rápido, porque olha só Já tá quase ficando de noite Nossa, Carlinhos, já passou tudo isso aqui do dia? Nem percebi Então a gente tem que fazer mais algumas seguranças Deletinho, eu já me sinto um pouco mais seguro dentro da minha casinha Você se sente seguro? Porque eu não me sinto seguro em nada não, Carlinhos A gente tá falando de um apocalipse zumbi com mais de mil zumbis Eles podem quebrar o cacto, eles podem pular a cerca Eu não tô seguro não, Carlinhos, eu quero construir mais Então o que você acha de nós fazer um buraco e desse buraco ter espinhos? Eu acho uma boa ideia, Carlinhos Vamos começar o quanto antes Carlinhos, ficou muito bom o buraco que você fez Enquanto isso, eu separei alguns espinhos pra gente colocar aqui E olha só, temos espinho de madeira Temos espinho de pedra Esse espinho aqui é bem legal, Carlinhos Que ele, quando você passa em cima, ele ativa a armadilha Olha que legal Uh, que legal, parece aqueles espinhos de masmorra Verdade, né Temos os espinhos de ouro Espinho de diamante Esse aqui que ele é bem feio pra falar a verdade Mas ele é espinho também, viu Funcionando é o que importa, Deletinho Carlinhos, e tem esse espinho aqui com o nome dele É espinho do criativo Ele é muito roubado Nossa, então nós temos que usar ele Eu acho que ele é o melhor pra gente se usar Então vamos quebrar tudo isso aqui E vamos apenas usar espinho do criativo Nossa, ele é roxo, né Bonito essa cor Isso não é mais bonito que a cor azul A cor vermelha é a mais bonita do mundo, Carlinhos Olha, Deletinho, dá pra colocar espinho na parede Eita, isso que nós fazemos aqui, ó Olha Nossa Mas, ó, ficou meio feio Então nós teríamos que arrumar aqui, ó E colocar um bloquinho assim, ó O que você acha? Boa ideia, Carlinhos Vai colocando espinho no buraco Que eu vou arrumando aqui a cerca elétrica Coloca pedra assim, ó Vai ficar bem da hora Nossa, a gente tá fazendo muita coisa de proteção aqui Sem contar que tá ficando bonita a nossa proteção, cara Ó, temos cacto, cerca elétrica Buraco, lava E também uma metralhadora de flecha Isso tá muito legal A gente vai sobreviver, Carlinhos Mas temos que ser rápidos, Deletinho Nós não podemos demorar muito, não Então bora, Carlinhos Mão na massa Deletinho Olha só o que eu descobri O que foi, Carlinhos? Esse espinho do criativo é muito roubado Olha só o que ele faz com os animais Oh, ele explodiu a velha Imagina o que vai fazer com os zumbis Estamos seguros, Carlinhos Isso aqui foi a melhor ideia Nossa, olha isso Para de fazer isso aí com a galinha Com os bichinhos Deixa pro zumbi Nada escapa do espinho do criativo Carlinhos, finalmente terminamos de colocar o espinho A gente tem que tomar cuidado Porque a gente vai estar no survive Então se a gente relar aqui Nós pode morrer também, Carlinhos Então toma muito cuidado, viu? Morrer instantaneamente Delet, pra nossa última defesa O que você acha da gente fazer umas torres de segurança máxima? Tava pensando nisso mesmo, Carlinhos O que você acha da gente fazer quatro torres E colocar uma em cada canto da nossa base? Como se fosse torres de vigia Eu acho uma ótima ideia Bora fazer isso agora Carlinhos, eu tive uma ideia Deixa eu já fazer a torre Calma que eu vou usar aqui terra pra subir E eu fiz um blocão de pedra, Carlinhos Mas esse aqui vai se transformar em torre Agora faz uns pilares aqui, ó Que a gente quer uns pilarzão E vai dar pra nós entrar dentro dessa torre? Sim, Carlinhos Agora sim tá parecendo uma torre A gente precisa fazer escadinha pra poder subir aqui em cima Nossa, dá pra nós fazer janelas E assim a gente pode ver os zumbis de fora Isso vai ficar muito bom Eu já tô fazendo aqui a entrada da nossa torre Que vai ser assim, ó Que isso aí? A gente vai poder entrar do lado de dentro aqui, ó Vai ter uma escadinha, sabe? Ah, vai entrar pro lado de dentro Entendi Muito bom, Carlinhos E eu já reforcei a nossa torre aqui Pra ela não tombar pro lado Isso aqui ficou muito legal Olha só, quando a gente quiser ir na torre É só subir a escada Andar pela corda bamba aqui na madeira Tomar cuidado pra não cair nos espinhos do criativo Isso aqui ficou perigoso Carlinhos, pra ficar ainda melhor Eu vou colocar aqui um robô atirador Bem no meio da janela E eu vou configurar ele aqui, ó Pra matar apenas mobs Nossa, isso aqui ficou muito bom Agora precisamos colocar uma torre desse outro lado aqui também Não tem problema, Carlinhos Vou copiar ela aqui agora Aí, Carlinhos, coloquei a torre aqui Eita Carlinhos já tá de noite Meu Deus do céu Eu tô nem tempo de mostrar a torre, ó Eu coloquei a torre aqui, Carlinhos E ela ficou certinha, ó Ficou bem bonito E será que esses sentinels que vão funcionar de verdade, Delete? Sim, teoricamente é pra ele matar todos os zumbis Delete, a nossa casa ficou muito segura Eu adorei, Carlinhos Só que tá de noite Vai pra casa, rápido A gente tem que se proteger Ai, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo Vem logo também Pera, eu ativo a ponte Aí, pronto Eles não vão conseguir passar Vem, 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 vem Carlinhos, peguei algumas granadas aqui E uma arminha pra mim se proteger E armadura Você também pegou isso aí? Peguei espada Maçã dourada E também algumas armas Ah, é verdade Também peguei maçã dourada Meu Deus Então agora é só... Delete Carlinhos, começou A horda de zumbi Ai, meu Deus do céu Olha o tamanho dessa horda de zumbi Tá dando a volta na casa Carlinhos, vamos descer lá A gente vai ter que ativar A metralhadora de flecha Meu Deus, é muito zumbi, Derati Eles vão entrar por aqui Ativa, ativa a metralhadora Tô apertando Eles tão me vendo, eles tão me vendo Ativa a metralhadora, Carlinhos Tá funcionando Eu vou ter que usar minha arma Eu vou ter que usar minha arma Não, Carlinhos Eles tão fazendo fila Pra entrar dentro de casa Isso, a metralhadora de flecha Tá matando todo mundo Ai, tão entrando aqui, Derati Não, 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 não Eu vou ajudar você de longe Carlinhos Os robôs atirador Tá funcionando Tá matando alguns zumbis aqui, ó Boa, eu levantei aqui A nossa ponte levadiça O negócio tá funcionando É, só que eles tão andando a volta E tão caindo nos espinhos Tá funcionando, Carlinhos Eu vou subir aí junto com você Nossa, olha isso, galera Tanto de zumbis Atira a flecha mais lá, Carlinhos Eu tenho granada, eu tenho granada Eu vou tacar granada nos zumbis Ai, eu caí na lava Nossa, essa granada aqui Tá matando todos os zumbis Nossa senhora Taca tudo, taca tudo Olha isso Tá juntando zumbi aqui na torre Eu tô com medo deles se espalharem Tem zumbi do outro lado lá também Eu vou lá Acabou a minha granada, Carlinhos Olha só o tanto de zumbis aqui Eles tão caindo no espinho criativo Eu tô vendo E eles morrem instantaneamente Eu vou descer aqui Pra eles caírem no espinho também Vamos lá, Danete Vamos descer Calma, eu vou fazer uma loucura aqui, Carlinhos Cuidado Não faz isso, não Venham pra cá, zumbis Tô aqui do lado de fora da cerca Carlinhos, mas não para de nascer É muito zumbi O que tá acontecendo? Olha só Olha a fila que tá fazendo aqui Eu tô vendo Você já acabou a granada? Atira a flecha Atira a flecha neles Vou tirar a flecha, vou tirar a flecha Ai, Carlinhos, tá funcionando Cadê as flechas, Carlinhos? Eu vou ativar as flechas Eu acho que as flechas acabou, Danete As flechas acabou? Não, não é possível Vem pra cá, Carlinhos Levando a ponte Carlinhos, deu certo A ponte Os zumbis não conseguem entrar Eles tão morrendo pro cacto A barreira de cacto tá funcionando também E eles tão caindo na lava Deu certo Sai daqui da nossa base Mas pode dar espadada neles Mas mesmo assim são muitos Olha isso Não para de nascer zumbi Tem alguns zumbis caindo no espinho também Eu tô vendo Eles tão explodindo Olha isso Eu vou pular do outro lado Cuidado, Danete, cuidado Vamos atrair eles pros espinhos Aqui, ó Ele tá vindo pra cá Tá vindo pra cá Carlinhos, vamos subir nas torres de vigia Que lá sim a gente consegue atrair pros espinhos Vamos, vamos, vamos Consegui pra lá pra cá Agora eu vou subir aqui Olha só o tanto Eles tão dando a volta Carlinhos, olha o tanto de zumbi Que tá aí perto de você Olha isso Ai, agora acabou minhas granadas E não tem mais nada Por que que tá nascendo tanto zumbi? É um apocalipse de verdade Ai, eu caí aqui Olha só onde eu tô, Danete Eu vou pular ali também Pros zumbis caindo no espinho Tô caindo no espinho Tô caindo no espinho Nossa, tão fazendo fila, Carlinhos Olha isso Nossa, que da hora Eles tão caindo certinho no espinho Tô morrendo Delete, eu acho que já tá acabando os zumbis Não tá acabando não, Carlinhos Tem muitos ainda Mas olha só Parece que parou de spawnar Será, Carlinhos? Pera aí Tem um monte ali ainda Eu vou lá atrair eles por dentro do espinho Ó, aqui vai acabar agora aí Acabou Ô, galera, beleza? Bom dia Vocês querem me seguir rapidinho? Quero mostrar um negócio pra vocês Vamos fazer essa galera seguir nós Cuidado, Delete Cuidado que cai no espinho Ai, ai, ai Carlinhos, pula Pula, pula, pula pra cá Agora eles vão cair na lava, eles vão cair na lava Sim, sim Isso aqui vai funcionar Venham, zumbizinhos Venham Nossa, Delete Deu certo a nossa casa 100% segura Carlinhos, você viu o tanto de zumbi que tava nascendo? Eu nunca vi uma coisa dessa Sim, ó E já tá acabando Pera aí, eu acho que acabou Só tem dois Cuidado, Delete Cuidado Com a maçã, com a maçã Carlinhos, pera Parece que acabou mesmo os zumbis Só tem mais alguns E a sua vez acabou tudo também, Delete Você viu? Carlinhos, finalmente conseguimos Os últimos zumbis estão morrendo aqui para o sol agora Porque amanheceu Nossa, eu nem acredito que as casas 100% seguras deu certo Ainda bem, Carlinhos Imagina se nós não tivesse nenhuma barreira de 100% segura A nossa casa ia ser demolida pelos zumbis Ainda bem que nós temos várias barreiras de proteção Imagina só se nós tivesse apenas uma Eu tô com medo, Carlinhos Será que de noite vai aparecer mais zumbis? Ah, mas se aparecer, estamos preparados Uhul, deu certo Se você gostou, deixa bastante like E se inscreva no canal A gente vê vocês no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau